Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Com o caminho turbulento nas rodadas finais da Série B, o Vasco tem um confronto decisivo contra Londrina pela frente, deixando o acesso para o Smaltino cada vez mais complicado. Com o foco total em disputar a Série em 2023, a diretoria do time carioca se concentra em garantir os resultados dentro de campo, adiando o planejamento para a próxima temporada. O time se encontra a três pontos na frente do Londrina, precisando da vitória em São Januário para ampliar a vantagem e se encaminhar para a elite do futebol nacional. Entretanto, o planejamento do time para 2023 depende de qual divisão o clube disputará, começando pela definição de quais jogadores permanecerão no elenco. Com o caminho inverso desse ano, o Vasco irá analisar a partir do desempenho dos jogadores, com pretensões de não montar um time do zero. Entretanto, os jogadores que eram colocados como prioridades de renovação tiveram uma queda de performance, afetando na decisão sobre suas permanências, como é Thiago Rodrigues, goleiro que sofreu 17 gols em 12 jogos no segundo turno. E o meio-campista Nenê está liberado para atuar pelo Vasco nesta reta final da Série B. Nesta quarta-feira, o jogador foi absolvido pelo STJD em julgamento pela expulsão ou empate com a Chapecoense, no fim de julho. O atleta poderia ter sido suspenso por até seis jogos. Nenê foi julgado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. No entanto, foi absolvido por unanimidade pela Terceira Comissão Disciplinar do STJD. Já o preparador físico Daniel Félix, que também foi julgado no artigo 258, foi condenado a um jogo de suspensão, que acabou convertido em advertência pela primariedade. Já o Vasco, que foi julgado no artigo 213, pelo arremesso de uma garrafa na direção do assistente da partida, foi multado em 3 mil reais. Com a absolvição, Nenê está liberado para a reta final da Série B. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Cruz Maltino tem o confronto direto com o Londrina, em São Januário, pela 32ª rodada da competição. O Gigante da Colina é o quarto colocado, com 48 pontos, 3 a mais que o Londrina. Diga nos comentários suas expectativas para este jogo contra o Londrina. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!